Muito boa tarde, estamos aqui com o Dr. Otávio Lamana Sartre, ele que foi superintendente do Daemo, a empresa pública de Olímpia, e houve a sua exoneração recentemente, e como o Diário de Olímpia já tinha trazido, era antes desse fato, houve uma questão de um débito, uma ação de cobrança da Santa Casa, de água, o que pode ter gerado, então, esse fato. Dr. Otávio, de fato, o que aconteceu em relação a esse problema da Santa Casa? Boa tarde. Bom dia, Concon, bom dia aos internautas que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, sempre fui muito bem recebido por você, todas as vezes que estivemos juntos. Bom, o fato da Santa Casa, essa ação de cobrança, existe desde o ano de 2014, não foi ajuizada pela atual superintendência do Daemo. Mas temos que ressaltar que, mesmo sendo da gestão anterior, foi um procedimento correto, porque nós não podemos fazer perdão de dívida pública. Não existe nenhuma lei que autorize ao Daemo não cobrar a água do hospital ou cancelar dívidas. Portanto, existia uma ação de cobrança em execução, que foi dado prosseguimento nela, e o próximo passo seria fazer uma... O oficial de justiça foi ao hospital para fazer uma... Relacionar bens a serem penhorados. Não houve protesto em cartório e não houve nenhum tipo de penhora de bens ou de contas bancárias. Nem o Daemo cortou a água da Santa Casa. Mesmo a Santa Casa tendo outras dívidas com o Daemo, o Daemo continua fornecendo água para a Santa Casa. E essa penhora também seria uma relação... O oficial foi ao hospital para relacionar bens a serem penhorados. Até o fato de se levar isso para leilão está muito distante, certo? Nós poderíamos fazer um acordo de parcelamento da dívida. É previsto no Daemo se parcelar dívida. Teriam várias formas de se resolver. O que nós não podemos é mudar a decisão judicial. Nem esse superintendente, nem o outro, nem o do passado, ninguém pode ir contra uma decisão judicial. A decisão judicial se cumpre, depois se discute. Então, não foi de moto próprio da nossa gestão ajuizar essa dívida contra a Santa Casa e não caberia a nós também inibir qualquer ação nesse processo de cobrança. Era uma forma também de, digamos, dar mais tempo para a negociação, né? Esse arrolamento de bens, digamos assim. Porque a Santa Casa não tem os bens também para... Não tem bens porque são todos bens de altíssima. Primeira necessidade. Primeira necessidade, né? Você não pode ir lá penhorar um desfibrilador, um respirador artificial, uma maca. São todos utensílios que o hospital necessita. Então, o oficial de justiça deve ter cientificado que ele não encontrou bens a serem penhorados. Agora, o Daemo sempre cobrou a água. A água sempre foi cobrada. É legal até que faça uma nova lei, é isso? Hoje, todo mês, o Daemo emite um boleto de cobrança para a Santa Casa. Nós não podemos fazer a diferença. Como para as outras instituições públicas também, né? O que o Daemo tem é um programa social que ele ajuda as pessoas portadoras de doenças graves e as famílias de baixa renda. Parece que nós atendemos hoje, são 2.600 beneficiários. Isso é por lei determinado, totalmente legal. E o Daemo cumpre isso rigorosamente com os indicativos da Secretaria da Promoção Social. que ela avaliza a questão de necessidade de se subsidiar o valor da água. Agora, como o prefeito disse, que parece que o Daemo não é de Olímpia ou que não era para cobrar, era possível não cobrar essa conta? É possível. Nós não podemos mudar a decisão do juiz. O prefeito, eu acho que ele se enganou ou ele não foi bem informado a respeito da situação. Porque, na verdade, o que o prefeito falou foi que o Daemo protestou em cartório com o título da Santa Casa. Não houve esse expediente. O que existe é uma ação de cobrança lá de 2014, ainda da gestão anterior, que cumpre todos os ritos necessários da contabilidade do Daemo, que é obrigado a executar as dívidas que tenham um determinado prazo já de vencido. É se dado um prazo e depois tenta-se um acordo. Não era possível. Mesmo durante a execução, é possível fazer um acordo com o Daemo, um parcelamento, dentro das possibilidades de pagamento do devedor. O Daemo sempre ajusta isso. Nunca houve nenhum problema. Desde que a pessoa se prontifique a pagar, você faz um parcelamento, você alonga a dívida. Agora, o que nós não podemos deixar, nem no Daemo e nem em outro órgão público da municipalidade, não existe perdão de dívida, a não ser que exista uma lei pra isso. E no caso da Santa Casa, não existe. Assim como a CPFL cobra também. Sim. E tem as suas ações de cobrança. Exatamente. E a CPFL também não corta a energia. A CPFL não corta a energia. Assim como o Daemo não. O Daemo não cortou a água, a CPFL não cortou a energia. Eu não sei os demais fornecedores. Mas nós não temos interesse nenhum em prejudicar a Santa Casa. nem o Daemo e nem eu, particularmente. Não tem... Nós somos os... Tanto eu como ex-superintendente, os demais funcionários, a comunidade do Daemo, depende da Santa Casa. Nós somos de Olímpia. Essa história do prefeito falar que o Daemo parece que não é de Olímpia. Não. Nós somos de Olímpia. Aliás, nós somos um pouco mais que o prefeito, que nós estamos há mais tempo que ele aqui. Então, foi um lastimável que tenha se divulgado dessa forma a atitude do Daemo, que parece para todo mundo que o Daemo quer o mal da Santa Casa ou que não quer colaborar com a Santa Casa. Tem até o seguinte, o Daemo, algumas pessoas contribuem na conta de água com uma taxa para a Santa Casa, que mensalmente o Daemo repassa para a Santa Casa. Certo? Hoje deve estar rolando aí na faixa de uns 4 mil reais por mês, de 3 a 4 mil todo mês, que o Daemo paga a Santa Casa. Poderia até, se quisesse cobrar mesmo, poderia até segurar esse dinheiro já por conta de débito. Nós não fizemos isso. Tudo que se recolhe, que o contribuinte manda recolher para a Santa Casa, o Daemo repassa integralmente, sem nenhuma discussão, como faz com o abrigo também. Então, a gente ficou muito surpreso com essa colocação do prefeito, né? Sobre essa situação. Eu acho que a provedora também não entendeu bem o que está acontecendo. Eu acho que ela devia se inteirar melhor dos fatos antes de tomar qualquer iniciativa, porque o cargo dela é muito importante, né? Ela não pode cometer deslizes dessa forma. Infelizmente, nessa situação, não há danos a ninguém, mas você dirigindo um hospital, você precisa ter uma certa competência em entender o que está acontecendo. Durante os nove meses que o senhor esteve à frente do Daemo, como o senhor encontrou o departamento e o que o senhor, digamos assim, alguma realização sua lá? Nós chegamos no Daemo no dia 2 de janeiro. O Daemo era uma empresa que ela era desprovida de qualquer tipo de controle eficaz. Então, nós começamos a implantar desde o controle de portaria até o portal da transparência que não funcionava. Implantamos controle de frota, controle de pessoal que não existia, controles financeiros e começamos a monitorar rigorosamente o atendimento ao público. Ainda deixa a desejar, não conseguimos fazer tudo. O plantão noturno era o próximo passo nosso. Nós não podemos deixar o plantão noturno estar na mão do funcionário que atende um celular, que ele pode não acordar à noite. A minha determinação era que se contratasse pessoas que fossem um call center que fosse trabalhar 24 horas para atender as reclamações durante 24 horas de uma maneira mais eficiente. A gente vinha trabalhando em cima disso. O atendimento diurno já é bom. As reclamações quanto ao vazamento nós conseguimos atender com um bom tempo, mas ainda o atendimento noturno deixa a desejar. A gente trabalhava em cima disso. Bom, por conta de todos esses controles que nós aplicamos lá no Daemo, sempre buscando bastante economia, o Daemo tem um quadro de funcionários aprovado por lei de 150 vagas e hoje tem 90. Portanto, a gente trabalha com um efetivo reduzido. Eu já havia solicitado ao prefeito que fizesse um aumento de 30 vagas. Não precisamos dar 150, mas com os novos empreendimentos que estão vindo pela cidade, o crescimento da cidade e muitas aposentadorias que estão acontecendo no Daemo. O pessoal do Daemo é um pessoal de uma faixa etária já alta, são excelentes funcionários que tem lá. mas que estão se aposentando. Então, nós precisamos renovar. E precisamos crescer um pouco também para que a gente possa atender a demanda da cidade. Você veja que são vários loteamentos, a cidade está crescendo e o Daemo está encolhendo em termos de recursos humanos. Então, nós chegamos no Daemo, contratei uma diretoria, os diretores de divisão, pessoas daqui de Olímpia, pessoas altamente comprometidas com o meio ambiente e com o saneamento básico, e começamos a desenvolver um trabalho. Nossa primeira meta era água. Nós temos problemas aqui, a captação do óleos d'água é insuficiente e é completada com vários poços espalhados pela cidade. Então, por determinação do prefeito, nós iniciamos o projeto de perfuração de um poço profundo lá dentro da ETA. Nós encomendamos esse processo para o DaEE, instalamos o processo licitatório, mais próximo a fase da concorrência pública, da abertura dos envelopes, o prefeito reanalisou o projeto e decidiu por conta dele que deveria se modificar tecnicamente o poço. Então, por conta disso, nós cancelamos essa licitação, que ocorreria no mês de julho, reiniciamos uma nova licitação que vai ter o processo de abertura dos envelopes agora no dia 13 de novembro, agora já um poço com as determinações técnicas que o prefeito recomendou. Então, a gente acredita que no final de fevereiro, mais ou menos, se tudo correr bem, a gente tenha esse poço já jorrando água. Tá certo. Como é que o senhor avalia, então, os seus nove meses? O senhor cumpriu... O senhor... É um técnico, né? É um administrador e realmente como foi, digamos assim, anunciado até quando de sua posse seria uma gestão realmente administrativa, né? Bom, nós chegamos lá no Daemo, nós pegamos lá o Daemo, tinha um caixa de 2 milhões e 700, nós conseguimos fazer uma economia mensal aí em torno de 500 mil reais, isso é uma economia, não é um lucro, é bem... é bom que se deixe bem claro esse dinheiro para o Daemo, ele é muito importante que o Daemo tenha uma reserva de caixa. Nós deixamos o Daemo com 8 milhões e 300 no caixa tivemos aí um ganho de 5 milhões que seria o valor mais ou menos para custear esse poço profundo, né? Mas nós temos que entender que o Daemo tem outras demandas financeiras e ele precisa ter reserva de caixa. As boas técnicas de administração diz que você deve ter aí entre 10 e 12 meses de faturamento em caixa para eventuais necessidades. Então, na realidade, o Daemo deveria ter um caixa de aproximadamente 16 milhões e nós temos 8 e temos essa demanda do poço e temos outras demandas também, né? Então, eu acredito que o prefeito vá continuando com essa... fazendo essa economia, investindo no poço e porque nós temos o problema de esgoto, né? O Água Limpa não está pronto, existe uma parceria com os loteadores de Olímpia para fazer uma estação compacta de tratamento de esgoto por conta dos loteadores dentro do Parque do Água Limpa que vai ser doada ao município, mas que vai ficar pronta antes do Água Limpa. é simplesmente o emissário que está parado um pouco à frente do Termas chegar até a rodovia, atravessar a rodovia e chegar ao canteiro de obra do Água Limpa onde vai ser ao lado das instalações do Água Limpa os loteadores vão fazer essa nova estação compacta de tratamento de esgoto doar para o município e com isso vão beneficiar os novos empreendimentos. isso demanda dinheiro do Daemo demanda funcionários então é aquilo que eu digo nós temos que fazer muita economia no Daemo o Daemo não tem dinheiro sobrando o Daemo tem uma reserva de caixa técnica e que nós aumentamos de 2 milhões e 700 para 8 e 300 e eu acredito que o próximo gestor do Daemo deva continuar crescendo dessa reserva de caixa porque as demandas são altas nós temos que substituir a rede de água da parte oeste da cidade já existe um projeto em andamento já conversamos já tinha estreitado alguma conversa com a Caixa Econômica Federal para financiar esse projeto em torno de 25 milhões eles estavam falando em coisa aí de parece que de 15 anos para amortizar essa dívida tem uma pequena contrapartida do Daemo por isso precisa ter o dinheiro também em caixa para que se possa fazer esses tipos de operação então a nossa meta era essa agora para esse ano se nós não tivéssemos cancelado a perfuração do poço de 8 polegadas a concorrência que seria no mês de julho provavelmente hoje esse poço já estaria jorrando água mas o prefeito achou melhor fazer um poço com uma especificação técnica um pouco maior então isso fica lá para fevereiro mas o Daemo continua trabalhando agora aproveitando a sua presença o seu conhecimento o pessoal reclama às vezes da qualidade da água da água que sai suja é um problema crônico é isso precisaria mudar a rede é uma rede antiga afinal por que essa água sai suja então essa rede é uma rede muito antiga ela tem 50 anos e ela não é uma rede uniforme então ela tem diferenças de pressão em vários pontos da cidade quando tem uma falta de energia ou algum problema técnico cai a pressão na rede essa sujeira caminha e é onde suja a água por isso que nós temos esse projeto de substituição da rede da parte oeste da cidade que deve ser em torno de 25 milhões que é uma necessidade da cidade bom deixa os microfones abertos aqui do diário sempre quando surgiu esse problema nós o procuramos mas aí veio o feriado etc agora agradeço a sua presença aqui para as devidas explicações e deixa a vontade aí para você finalizar com relação a Santa Casa voltando como foram divulgados em outras redes sociais em alguns outros veículos de imprensa onde expõe o meu nome como provável agente dos protestos em cartório da Santa Casa é um absurdo isso eu não tenho interesse em prejudicar a Santa Casa pelo contrário eu sou um fã da Santa Casa um colaborador meu pai foi diretor clínico da Santa Casa durante 20 anos minha família sempre trabalhou em prol da Santa Casa meu avô foi prefeito ajudou a Santa Casa também e eu passo na frente do hospital todo dia moro aqui uso a Santa Casa os meus funcionários usam a Santa Casa os meus parentes a gente só quer o bem do hospital então eu acho que foi uma uma colocação muito infeliz e mesmo os funcionários do Daemo porque essa notícia ela não atingiu só o superintendente ela atingiu toda a instituição do Daemo o Daemo tem funcionários antigos funcionários responsáveis o departamento comercial de cobrança do Daemo são pessoas que estão lá há muito tempo e que tem uma eficiência no seu trabalho então a gente fica aborrecido com a forma que foi exposto o Daemo e eu gostaria muito também de agradecer os funcionários do Daemo que estiveram comigo nesses nove meses que nós fizemos um trabalho muito bom mudamos várias coisas conversamos com todos eles implantamos novas técnicas então eu gostaria de agradecer muito ao pessoal do Daemo pessoal que como eu disse anteriormente já é de uma certa idade estão se aposentando mas em termos eles conhecem muito do Daemo então é uma equipe muito comprometida você veja bem a gente trabalha 24 horas por dia os 365 dias do ano e eu junto com o Bruno Guzzo que recebia recebia as reclamações o Bruno me ligava eu participava desse circuito tomando as providências e a equipe sempre solicita na medida do possível atendendo com rapidez às vezes a gente não conseguia fazer satisfatoriamente nós temos uma rede velha nós temos 70 poços esparramados pela cidade então quando você tem uma queda de energia não acaba em um poço só desarma são 7 ou 8 para serem religados e isso acontece normalmente acontece de sexta-feira à noite até na segunda-feira de manhã então essa equipe sempre esteve atenta o Bruno também sempre acompanhando com a gente dando retorno para a população às vezes casos pontuais aquele problema lá do morada verde do harmonia onde falta água e a gente fazer algumas manobras lá aquele problema vai ser resolvido com a implantação da nova ETA do sistema Caxeirinha que já está em andamento logo logo já entra na fase de licitação de um outro poço lá na barranca do Rio existe o recurso o prefeito conseguiu remodelar realinhar esse projeto na Caixa Econômica Federal e com o Ministério da Cidade o Água Limpa deve caminhar no próximo ano o Olímpia vai ter dois poços profundos e mais o poço do Termas que o Termas deve entregar o poço do Petrobras para o Daemo agora nos próximos meses então nós vamos ter água na cidade daqui a um ano um ano e meio não vamos ter mais problema de água em Olímpia a população vai estar sendo abastecida com água mineral do Acuífero Guarani é bom deixar bem claro que primeiro o cidadão olimpiense com essa água depois os turistas são muito importantes mas eu acho que o o munícipe é o o o ser mais importante em toda essa comunidade tá certo agradeço então muito obrigado e seja sempre também à disposição e a gente também à sua disposição muito obrigado do Acuífero Guarani é